Esse é o Alex Ferrage Sucesso, sucesso com a mulherada Cê é festa do prazer, o bicho pega o couro, fome Quer cinco mulher pra cada dois homens Cê é festa do prazer, o bicho pega o couro, fome Quer cinco mulher pra cada dois homens Quer cinco mulher pra cada dois homens Cê é festa do prazer, o bicho pega o couro, fome Quer cinco mulher pra cada dois homens Na festa do prazer, na banca tem cinco novinha Vou comer você, vou comer suas amiguinha DJ Alex, Ferraz, maceta, eu mais cinco amiga que gosta da putaria Putaria, 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 putaria Pide a Alex, você mais uma festa, eu mais cinco amiga que gosta da putaria Putaria, 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 putaria Esse é o Alex Ferraz Sucesso, sucesso com a mulherada